Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Olá pra você, muito boa tarde. Estamos chegando com o Direto da Redação nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Terça-feira chuvosa durante o dia e a noite, segundo o site Climatempo. A mínima fica em 15 e a máxima em 21 graus. A temperatura está mais gostosa, né? Ainda está um pouco abafado, né? A gente começa o programa de hoje falando sobre Covid. Postos de Caldas voltou a registrar uma morte em decorrência da doença na segunda-feira, segundo os dados divulgados no painel da Covid. Trata-se de um homem de 63 anos. Agora, a Postos totaliza 603 casos de óbitos desde o início da pandemia. Ainda conforme o painel, foram registrados 94 novos casos da doença. 319 pessoas estão em isolamento domiciliar. 9 pessoas estão internadas em ala e 3 pessoas internadas na UTI. 71 pessoas recuperaram da Covid em Postos de Caldas. A gente percebe que os números, eles vêm aumentando. Em Andradas, a situação também vem aumentando. Conversando aí com a Secretária de Saúde, ela nos informou que os casos estão aumentando, mas sem internação, sem complicações aqui na cidade de Andradas. Uma média de 11, 12 casos por dia são confirmados aqui na cidade. Vamos falar agora de uma notícia triste, infelizmente, que chocou toda a região. A Polícia Militar de Santa Rita de Caldas foi acionada através do 190, que, segundo informações, havia um corpo de um homem caído ao solo na Estrada Velha de Santa Rita de Caldas. No local, os policiais encontraram uma pessoa que aparentemente estava inconsciente, caída ao solo, ainda de capacete. Além disso, foi possível identificar que havia um cabo de alumínio estendido sobre a rodovia, o qual estava amarrado em uma árvore, em uma das extremidades, em outra, em uma cerca. O sargento Noronha, da Polícia Militar de Caldas, ele conversou com a nossa equipe e falou sobre essa ocorrência triste que aconteceu em Caldas. Infelizmente, a vítima de Andradas não resistiu e faleceu. Por volta de 21 horas, nós estávamos efetuando patrulhamento, ocasião que nós fomos acionados em comparecer no local denominado Estrada Velha, onde dá acesso para a rodovia, para Caldas. E nessa ocasião, nós chegamos no local e realmente deparamos com o corpo estendido ao solo. Então, aí nós ficamos também com o capacete na cabeça, bem como na rodovia, na estrada, né, tinha um cabo de aço transpassado, com as duas extremidades amarradas em duas árvores. Tudo indica que no momento que o motociclista passou, o cabo estava estendido, né? Foi motivo pelo qual ocasionou a queda do motociclista. Nós estamos fazendo levantamento, adquirindo imagens, para ver se a gente descobre a autoria. Fica aí os nossos sentimentos a todos os amigos e familiares. Infelizmente, uma tragédia que aconteceu aí envolvendo esse jovem de Andradas. O sepultamento acontece nesta tarde no bairro da Gramínia. Uma notícia muito triste e a polícia continua investigando esse caso. Fica aí os nossos sentimentos para todos os amigos e familiares desse jovem de 19 anos. Um caso aí muito triste que aconteceu aí em Santa Rita de Caldas. A moto dele foi roubada, que é uma CGFAM 150, placas NLW-0252 de cor cinza. Então, se alguém vê, aciona a polícia aí. Nesse momento é importante aí para localizar quem levou essa moto, se colocou aí esse cabo aí que provocou esse acidente. Vamos falar de outra notícia também. Também, a paróquia de São Sebastião vai receber novos padres no mês de fevereiro. Com essa nomeação, aqueles que estão por aqui se despedem da comunidade. Cônigo Simão Cirneu e Padre Arquimedes de Carvalho irão atuar em ouro fino. Notícia triste também. Todos têm um carinho imenso pelo Cônigo Simão, pelo Padre Arquimedes. São aí, acho que, mais de 10 anos aqui em Andradas. De acordo com o arquidiocese de Pouso Alegre, os membros do clero são chamados a dialogar com o presente, buscando criatividade e profecia. O bispo Dom Magela Delgado ressaltou que a sinoridade precisa ser fortalecida nas paróquias e suas comunidades em um caminho de escuta para a comunhão participativa e missão. Antes de ser um administrador, o padre deve ser aquele que faz a comunhão elemento visível e ativo para esse trabalho na igreja, afirmou. Andradas vai receber os padres Lucas Silva Crispim e Cônigo Mauro Moraes. O padre Simão fica aí, tem a festa ainda do Padroeiro em janeiro. Ele continua com a gente no Sol de Ano em janeiro. Essas transferências devem acontecer aí no início de fevereiro. Todo mundo já acostumou com eles aqui, né? Vamos sentir muita falta, mas o oro fino está ali, pessoal, pode visitar. Com certeza toda a comunidade vai sentir falta de encontrar constantemente do Cônigo Simão e também do padre Arquimedes. O Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, que é vinculado à Secretaria de Agricultura e Pecuária e Abastecimento com o aval do Ministério da Agricultura e Pecuária, prorrogou a segunda etapa de vacinação contra a febre afetosa aqui em Minas Gerais. O novo prazo foi motivado pelo atraso na liberação, distribuição e oferta de doses da vacina no mercado. Agora, o produtor rural pode adquirir a vacina e imunizar seu rebanho até o dia 30 de dezembro. Nova data limite para declarar a vacina é no dia 9 de janeiro de 2023. Ó, os 77 deputados eleitos para o próximo mandato, né? Foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral nesta segunda-feira. A solenidade foi realizada na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte. Também foram diplomados o governador reeleito, Romeu Zema, e seu vice-governador, Matheus Simões, o senador eleito, Cleitinho Azevedo, e seus dois suplentes, e os 53 deputados federais eleitos por Minas Gerais. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o desembargador Maurício Soares, também participou dessa solenidade aí, sendo diplomado, o ex-prefeito de András, agora deputado, Rodrigo Lopes, também esteve participando aí dessa solenidade, recebendo aí esse momento importante aí, participando de todo esse momento, dessa solenidade, recebendo o seu diploma aí, agora como sendo diplomado, como deputado estadual. Eu estou ficando por aqui, outras informações, você já sabe, você acompanha logo mais às 19h no Telejornal Integração. Fique ligado também na nossa programação através das nossas redes sociais. Tchau, tchau! Direto da redação, apoio! Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Música